Mrs. Latao Marques, on behalf of a SND, two minutes, please. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Alto Representante. Por mais que uma vez, este Parlamento tem manifestado a sua preocupação com a situação política na Nicarágua, destacando as violações dos direitos humanos, as detenções injustificadas, a inexistência de um verdadeiro direito à informação. Souvemos recentemente que alguns ativistas de direitos humanos, incluindo a cidade belga nicaraguense Amaya Coppens, tinham sido detidos quando distribuíam água e remédios às mães de cidadãos presos que se encontravam em greve da fome junto à Igreja de São Miguel, em Massaia. Tivemos conhecimento que o Governo da Nicarágua tem intensificado a perseguição contra todos os ativistas e suas famílias que se têm manifestado contra a sua política. E por isso expressamos de novo a nossa solidariedade com o povo da Nicarágua e pedimos ao Conselho que acione medidas sancionatórias de congelamento de bens e proibição de vistos contra os responsáveis pela violação de direitos humanos. Encorajamos o Governo da Nicarágua a retomar o diálogo interno com a Aliança Cívica para encontrar uma solução pacífica, inclusiva para este conflito, desmantelando as forças paramilitares, apoiando a reforma do sistema eleitoral, libertando cidadãs e cidadãos detidos ilegalmente e devolvendo a personalidade jurídica às associações humanitárias a quem foi retirada. Pedimos também ao alto representante para as relações externas e à Delegação da União Europeia que acompanhem esta situação com proximidade. E solicitamos ao Parlamento Europeu que envie uma delegação à Nicarágua tão breve quanto possível. Todas e todos que resistem em situação difícil na Nicarágua devem saber que não ignoramos a sua luta e não os abandonaremos à sua má sorte. Obrigada. O Sr. Nart, por favor do Renew, dois minutos, por favor. Respetado Sr. Borrell, comparto e apoio seu discurso e seu criterio por necessário e por realista. O Sr. Borrell, comparto e apoio seu discurso e seu discurso e seu discurso.